Fala galerinha, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo. Galera, o que que tá acontecendo, babyzinha, subindo 2,26%? Será que é Binance? Fique comigo até o final, você vai entender, né? Nesse momento, olha a alta das altcoins, né? Por quê? BTC na casa, 47.847, isso é muito bom, né? Olha aí, a Bonk, 20%, a Runibink, é o que fala, pessoal? Só perde se vender na baixa, né? Saber diversificar e saber investir, é o que eu falo. Quando você tem outra ação de renda, né, galera? Olha o resultado, né, galera? Olha isso aqui, isso aqui hoje, isso aqui é tudo aluno, né? Que entrou no grupo VIP, apenas R$97,00, a melhor sala VIP de sinais do Brasil, né, galera? Por um ano, isso mesmo, olha aí, ó. Obrigado por esses ensinamentos, agora estou conseguindo evitar o loss, entregou mesmo o ouro. Então tá aí, ó, muitos alunos aí, ó. Meu primeiro dia seguindo os sinais e hoje entrei em Nink, né, e Shai, que tudo dê certo e que vem muitos doleta pra nós. Olha aí, muita gente, olha aí o pessoal lucrando 23, tudo pessoas novatas, né, que viram os vídeos, então tá aí, galera. Resultado aí, a gente posta o saque diariamente. Então por apenas R$97,00, você pode ter uma renda extra diariamente. É o que eu falo, falta de conhecimento faz você perder, né? Isso aqui é o resultado. O link logo abaixo, se você querer participar, né? E olha aí, estamos comprados na Solana aqui, ó, R$10,00 de lucro, quero buscar R$100,00, né? Por quê? Quem é meu aluno sabe esse gatilho que eu uso. Esse padrão, rompeu o padrão W, entramos comprados e vamos surfar isso aqui tudinho, né? Se você tá fora do grupo VIP, fazer o quê, né? Então não reclama da vida, a oportunidade está aí, espero que você surfou, né? E olha aí o que a Binance Vietnã postou, hein, galera? Ela vem postando diariamente, olha aí um cachorrinho, hein? Será que tá vindo novidades aí? É um cachorro pequeno, tá? É um cachorro pequeno, tá? Então tá aí, ó. Laltói Nandei Dodds, e aí, galera? É porque é em Vietnã, né? Então tem coisas aí. E aí ela postou hoje, o que que ela postou? Um gato, hein, galera? Algum toque meme aí que tá explodindo, ou gato ou de cachorro. Qual que vocês acham? Você acha que Baby Dodge vai? É o que eu falo, diversificar. O lucro que eu vou fazer agora aqui na sala de sinais, nessas entradas aqui, eu vou comprar mais cinco, não é da meme, né, galera? Diversificar o patrimônio, não invista só nenhum. Então olha aqui, ó. Imagine você em várias dessas tudo subindo, e aí você vender. Mil reais você faz 10, 20, 50 mil facilmente nesse momento de alta do BTC. Por isso que eu falo, diversifica, faça o dinheiro trabalhar pra você, né? E tá aí, ó. Babyzinha subiu hoje 2,22%, alguma coisa tem aí, né? E só falta a Coinbase e a Binance listar pra explodir a boca da vez, né? Então é o que eu falo, a Babydodge tá no melhor momento, pessoal. Quem acredita, uma hora ou outra vai chegar novidades aí, a gente sempre tá trazendo. E a Binance Vietnã sempre pode ser esse cachorro. E aí, será que tem novidades aí? Sempre a gente trazendo as novidades, né? Então tá aí, a gente sempre traz, ó. A ZoxPay, né, uma solução de pagamento de custódio, permite que as empresas aceitem mais de 100 moedas. Então tá aí, ó. Que listou a Babydodge Coin, né? Então mais oportunidades aí pra Babydodge e essa moeda é lua, né? Só aguardar, galera. É o que eu falo. O tempo é o melhor remédio, né? Por isso que diversificar os seus investimentos e no melhor momento essa moeda vai explodir. Olha aí, top destaque, moeda Babydodge é a primeira, né? E o sonho de todo mundo é parecer isso aí, beleza? Se quer fazer parte do grupo VIP, link logo abaixo. Aproveita a promoção, porque depois vai pra R$ 497, né? Então só hoje R$ 97,00 a sala VIP, olha aí, o lucro diariamente, né? E você vai aprender muita coisa, beleza? Então link logo abaixo, espero que você tenha gostado. Link abaixo do vídeo, valeu!